oi pessoal tudo bem bem vindos a mais um vídeo hoje eu tô aqui com a milene pessoal pra quem me conhece já me segue há mais tempo já viu a milene no vídeo do hospital quando ele foi operado ela veio lá de istambul visitar o davi e agora eles vieram eles estão viajando e passaram aqui por isso que cheguei aí resolvendo parar pra me visitar aí ela trouxe um presente pra mim tem mais outro presente também a vida de seu presente que será que tem aí dentro o que legal da mim você vai gostar muito dele é pra fazer bolinha de sabão a pistola linda bolinha sabão do peixinho não foi no parque a gente faz bolinha o papai o nosso papai abre esse aqui também vamos ver o que tem aqui outro o bebê ai que lindo ai é grandão que lindo muito obrigado melhor só que lindo olha só que o bichinho que lindo muito obrigada milene tem mais um davi a esse é da mamãe que ela fez aniversário você cantou parabéns pra ela cantou lá que lindo olha tem o que bonito olha só que bonito cabelo meio preto meio que lindo muito obrigado milene a caixinha linda é muito obrigado olha que lindo vou usar sempre é muito bonito muito obrigada gostei tem mais um davi não acabou não ok muito obrigado milene muito obrigado milene porque quer se apresentar milene aí eu sou milene eu sou de santos eu tô quase um ano aqui em estambul sou casada com um turco e tô muito feliz muito feliz uma história que deu certo a gente fez tantas histórias que dão errado né mas a nossa deu certo graças a Deus amigos a gente chegou para o parque estava brincando aqui hoje é minha aniversário mas eu tô muito muito triste você sabe porque ninguém lembra de mim menos minha mulher você cantar triste porque ninguém lembrou do aniversário dele coitado mas eu e o mais importante é o que eu e o Davi quando você acordou de manhã a gente cantou parabéns mas a mãe dele ligou a irmã dele ligou para falar para você que resolveu o problema da televisão que a televisão dela não está prestando ninguém falou feliz aniversário para o Serkan até minha irmã me chamou ele precisa de trabalhar por isso chamou e estava pensando que alguém vai falar para mim surpresa alguma coisa assim presente não tem nada amigos nem feliz aniversário até mesmo não abraça no beijar nem sua mãe nem sua mãe lembra mas eu não me lembro que coisa eu tô triste amigos sempre está pegando bolos para pessoas para amigos família pegando presente como é o importante é o amor da sua família que coisa e não estava imaginando que eu passar meu aniversário assim 41 anos em é esse outro parte da triste e coisa e precisa fazer alguma coisa eu vou fazer atacar para pessoas e amigos não se preocupa eu vou atacar e não vou ligar e não vou pegar nada presente eu aqui assim e não lembro de mais vocês é brincadeira amigos eu acho que lembra de mim pode lembrar pode falar feliz aniversário se eles não quer ou esquecer tanto faz o que eu vou fazer hoje depois que parque a gente vai para casa e vou entrar para quarto e vou fechar porta depois eu tranca e vou chorar até de noite eu vou chorar choro 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 que triste eita hindu mas meu coração está chorando você está exagerando você está triste de verdade bebê? você está triste de verdade? me? me triste você está triste de verdade bebê? sério? não, não estou triste não, não estou chorando eu estou chorando não, de verdade eu estou acostumado estou acostumado eu vou mudar tudo é como vocês viram a Milene veio ontem aqui ficou um pouquinho depois eles tiveram que voltar de novo para Istambul e a gente aproveitou para sair hoje e vir no parque só pegar um ventinho trazer o Davi para brincar no parque aí eu acho que o Davi quer brincar com os meninos grandes e os meninos grandes não querem brincar com o Davi as crianças pequenas menor que o Davi quer brincar com o Davi, Davi não quer brincar com elas Davi não quer brincar com ele então sempre os pequenos querem seguir os mais velhos né? sim interessante também aqui tem amigos da academia né? vocês viram aqui a academia lá tem crianças também algumas vezes, famílias Davi está fazendo grandes coisas até mais do que pessoas, meninos crianças não estão conseguindo, até outras famílias estão falando, olha esse menino está fazendo vocês não estão fazendo alguma coisa assim o pessoal sempre fala, olha só esse menino não tem medo e vocês tem medo, o que que tem? acho que é porque as famílias da Turquia são assim, eu não sei explicar pessoal como é eles, tipo a criança cai, eles protegem demais as crianças, sabe? a criança cai e já fica tudo maluco assim, meu Deus, o menino caiu aí o menino chora nem porque sentiu dor, é porque se assustou com o rito da mãe eles protegem demais, ah não corre, se você correr vai cair, ah não pula, se você pular vai doer, corre devagar ou anda devagar, tipo é sempre assim sabe? também por exemplo, criança está brincando no chão, está fazendo, parece que no chão tem bactéria, parece que tem coco, está fazendo o que eu acho, não faz isso, pega pega, pega, depois eles tiraram esse papel lá em cima decidem limpar com tudo, deixa o menino brincar na terra não é todo mundo assim gente, mas tem muita gente assim, por exemplo, tem um meninozinho aqui na nossa cidade, ele está brincando aqui com as pedrinhas aqui eu não quero não mostrar, não pode mostrar não não pode mostrar, minha cabeça vai ficar aqui encosta tua cabecinha no meu ombro e chora não chora não chora hoje é meu aniversário, agora eu tenho 41 anos eu quero perguntar pra você, por favor, fala pra mim de verdade, tá bom? olha esse cara, tá bom? quantos anos eu estou aparecendo? esse meu corpo também, não, eu não vou mostrar o corpo mostra o músculo mostra o músculo? é pecado se eu mostrar meu corpo vai ser pecado é pecado você vai queimar no fogo do inferno também, eu não quero que vocês vejam feia coisa, por isso eu não vou mostrar eu não vou mostrar pra vocês ai bebê, você é lindo por favor, fala pra mim quantos eu quantos anos eu aparento ter quantos anos eu aparento ter aparento ter aparento ter por favor, fala mas não fala mentira, tá bom? pode falar mentira também pode falar mentira tem que ser mentira da branca, não pode ser mentira da preta não é da na tipo, o Cercanto é muito lindo, parece ter só 25 anos eu gosto muito quando alguém fala que eu estou colocando o coração pra ele já pois é pessoal, hoje a bebezinha mexeu mexeu tanto, pulou tanto começou, eu já comecei a sentir os movimentos dela eu já estou com 19 semanas quarta-feira eu vou completar 20 semanas comecei a sentir com 18 semanas era primeiro assim, bem de levinho, agora não dá pra ver se a gente presta bem atenção, dá pra ver a barriga mexendo também eu não só sinto ela mexer, como eu vejo a barriga mexendo também é muito legal saber, saber sentir que tem alguma coisa, uma vida dentro de mim porque até então eu não tava sentindo nada, sabe? eu tô grávida, mas não parece que eu tô grávida eu não tenho barriga de grávida não tenho barriga de grávida, parece que eu só tô gordinha não, 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 tá parecendo bebê tá parecendo, mas não tá parecendo ninguém vai olhar pra mim e falar, ah, tu tá grávida não, olha, você tá vendo todo dia, parece que você não tá percebendo tá vendo? não pode ser essa é minha beleza olha, se olhar assim não parece barriga de grávida não, né gente? mas, pois é, agora eu tô com quase 20 semanas e já dá pra ver os movimentos dela tão lindo, gente, tão lindo, tão lindo nossa filha, quando ela já nasceu, ela vai nascer parece modelo parece parece modelo, olha esse pai coruja por isso tá assim, entendeu não? ele vai, tudo cabelo, cabelo assim, tá lindo eu acho, eu acho que ela vai ser tipo acho que ela não vai ser muito diferente do Davi não acho que vai ter um cabelo igual do Davi, lisinho, preto porque não pode ter, a menina só não vai ter cabelo loiro, né? se tiver cabelo loiro, aí já tá diferente os negócios não vai ter olho azul, claro, acho que vai ter olho castanho igual o nosso cabelo preto também, acho que vai ser bem gordinha também quando nascer igual o Davi porque o Davi nasceu com 3,9kg, eu acho que ela vai nascer com 3kg, 3,5kg, eu acho também, amigos, por favor, por favor você escreve também ele tá falando pra Maiara aqui, que tem nozes, né? nozes, nozes, ele tá falando, e comprei esse tipo de coisa, frutas, alguma coisa ela não tá comendo eu não gosto de nozes, mas às vezes eu como forçada mas, olha, por favor você comentar também ele tá falando quase todo dia, ele tá cansado, cansado de falar não, mas sabe o que é uma verdade mesmo? do Davi, eu acho que eu me cuidava mais, sabe? comia mais frutas, se preocupava demais não fazia esforço, não pegava em peso agora eu não posso evitar não pegar em peso às vezes o Davi vê e se pendura em mim o que ele tá falando, meio jeito assim, ele tá falando por exemplo, Maiara não vai comer muito mas quando comer alguma coisa, vai ser coisa boa por exemplo, fruta, carne, nozes esse tipo de coisas, vai comer pouco, mas muito saudável entende? pra bom, pra nossa filha, pra ela também ele não vai ficar gorda depois mas eu não engordei, até agora eu não engordei nada, gente eu até emagreci, eu emagreci, eu emagreci 3 quilos, 4 quilos mais ou menos 4 quilos até agora eu tô no mesmo peso, não engordei nada o que é loina? o que é loina? colchono o que é o presente pra mim? o que? o presente do aniversário o que é o presente de aniversário? o que é o presente de aniversário? o que é o presente de aniversário? pessoal, tchau, antes de vocês começarem antes do Serkan começar a chorar, pessoal eu vou desligar a câmera, tá bom? tchau, um beijão pra vocês eu estou esperando outro presente, amigos presente? outro presente? não tem presente? tchau pessoal tchau